Eu tô adorando, tá fantástico, eu realmente não contava com, eu tô maravilhado, sério, eu tô, o evento tá gigantesco, tá muito legal, as palestras são ótimas, recomendo, vem enquanto pode. Bem, é um trabalho como qualquer outro que, assim, requer esforço, dedicação, porque tem gente que pensa, né, ah, fazer vlog é só filmar o vídeo e apertar o entre ali, e acabou, não, requer trabalho, mas é muito recompensador, é algo que vale a pena, assim, né, o mercado hoje tá meio concorrido, mas, pra mim tá valendo a pena, eu tô adorando, assim, há um senso de camaradagem aqui, de comunidade, que eu senti que tem aqui, que é muito interessante, bem legal.